Olá, hoje é dia 19 de dezembro, estamos aqui na cidade administrativa e esse vídeo gravado por nós mesmos aqui na cidade administrativa tem o objetivo de contar de uma agenda que nós tivemos aqui há pouco no Palácio Tiradentes, deputado estadual Rogério Correia mediou essa agenda, que foi com o secretário de governo, Rodair Cunha, e com o governador Fernando Pimentel. Nós trouxemos agendas de lutas, agendas gerais para o governador, pautas específicas, entendendo que este governo precisa ter um diálogo efetivo, não só com a categoria da educação, mas com a classe trabalhadora em Minas Gerais. Então foram pautas relacionadas ao CINGIUT e pautas relacionadas à CUT Minas. Fizemos um debate importante para que o governo de Minas não adote o que está sendo votado no Congresso em relação ao projeto de lei complementar 257. Nós não começamos a lutar contra esse projeto hoje, nós lutamos contra esse projeto há muito tempo, entendendo tudo de ruim que ele traria para os estados e para os municípios. O governador de Minas disse que este projeto, da forma que está sendo votado no Congresso, é inviável e que Minas Gerais não fará a adesão. Trouxemos também demandas específicas da educação, cumprimento dos acordos, não só o acordo geral, como também o acordo das superintendências regionais de ensino. Cobramos o retroativo do reajuste do piso salarial profissional nacional, reajuste de 11,36%, a necessidade de termos mais nomeações de concurso público e dissemos a importância dos sete mil cargos de professores regentes que podem e devem ser ocupados por concurso público, o concurso que vence agora no mês de janeiro. Trouxemos a demanda relacionada a superintendências regionais de ensino, tanto da importância da luta, como da importância de que nós tenhamos um outro processo de diálogo e não o corte do salário em relação à greve, como acontece nesse momento. Trouxemos também a necessidade do governo rever o posicionamento em relação aos adoecidos da Lei Complementar nº 100 e faça o pagamento do 13º, que a CEPLAG, por telefone, tem anunciado a esses servidores que não teriam direito ao 13º. Trouxemos também essa demanda. No que se refere ao 13º, trouxemos a nossa discordância e o pedido para que o governo pudesse rever essa situação das pessoas que recebem salários pequenos de terem esse parcelamento. Deixamos aí nosso posicionamento e a nossa cobrança. Trouxemos também a necessidade do governo rever a política de parceria público-privada. Não é hora de PPP. PPP não é o caminho para a educação. Trouxemos como pauta geral a necessidade de nós termos. Trouxemos como pauta geral as questões relacionadas à classe trabalhadora, a necessidade de nós termos uma agenda que disputa a situação do metrô, que disputa a situação da saúde em Minas Gerais, que disputa uma agenda com a indústria em relação ao desemprego e como fazer um processo de enfrentamento a essa situação aqui em Minas Gerais. Trouxemos a demanda de que a situação das famílias da Isidora é uma pauta também nossa e que nós queremos ter isso resolvido. Muito bem, Bíblia. Acho que foi uma pauta importante. Parabenizar a Coutinho e o Sindicato na figura da Beatriz Serqueira. Agradecer também ao governador Fernando Pimentel por ter nos recebido e nós esperamos que o resultado seja positivo. Então, em relação ao pagamento retroativo que o governo já deve há mais tempo, em relação à questão do 13º das professoras e trabalhadores adoecidos, em relação também ao concurso para a nomeação dos que são de anos iniciais e termina de janeiro. A Bíblia colocou a pauta completa e nós saímos daqui também com um alívio. O governo do estado não vai aplicar esse 257, mesmo que isso seja aprovado na Câmara Federal e a gente espera que ele sofra uma derrota lá. A bancada dos deputados federais do PT é contrária, também dos partidos de esquerda, mas se lá for aprovado, o governador nos garantiu que em Minas Gerais 257 não haverá. É um alívio.